E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lásper Tui e hoje a gente vai estar aqui jogando Battlefield V Vou estar deixando aí algumas das melhores jogadas, algumas coisinhas E hoje a gente tem aí um convidado especial, na verdade ele já faz parte aí do canal há um tempo Mega Cronos Salve, salve rapaziada Então galera, a gente vai estar procurando partida aí e vamos estar jogando Vou estar deixando aí alguns melhores momentos, algumas coisas assim, para não deixar a gameplay completa E vamos ver o que dá aí, vamos estar procurando partida assim que achar, a gente volta Bom galera, iniciamos aqui, estou de médico já Entramos numa partida começando, estava esperando aí o Mega entrar Para dominar aí Ah, eu inci... é, 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 eu estou de médico, eu estou de médico Você está de médico também? Eu estou de médico também Ah, eu ia de suporte, né, mas... Olha o tanque aliado aí, vamos pegar o E, tem cara dentro do E, tá? Batei Batei Oi Mano, está dominando tudo Ah não, aqui praticamente já é nosso Mano, dominamos todas as regiões, mano Rota o B Ah, eu ia de suporte, mas não sei Ah, eu ia de suporte, mas não sei Matei um HS no A da montanha Mano, tem um cara de lançar chamas aí Acabou a minha bala, recarregando Acabou a minha bala, recarregando Cara comigo, cara comigo Cara comigo, cara comigo Eu sei não Morto 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 Dou com a bala Estou sem cura Estou chegando Estou sem a bala Estou sem bala Morto Mais um Estou sem bala Estou sem bala Médico Valeu Valeu, médico Médicos Tem gente boa Dessa vez, tá? Opa O cara aqui é o Max Nossa, quanto cara, velho O cara aqui é o Max Nossa, quanto cara, velho Opa O cara aqui é o Max Ai, matei um só Mano, tinha muita gente Eu matei um Matei dois Acabou a bala Ai, 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 ai Acabou a bala Cadê a tua? Não, 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 não Não, 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 não Vai combate, vai combate Nossa, o cara foi explodido na minha Se fodeu É a frente Nossa, Max O cara levou um RPG na orelha, tá? Eu até ali Olha os caras aqui, mano Aqui onde? Cadê? Eu tô perdido Ui, tem guardo lá também Tô levando, tô levando, morri Morri, morri Eu morri Eu morri, eu morri Tô curando Tô trocando Tô trocando pra jogar o tanque Já pão Lancei a granada no pé dele Botei fogo Botei fogo, botei fogo Botei fogo Botei fogo Ah, tá, aqui é o fogo Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Vai explodir, vai explodir Vai, vai, vai Ó nosso tanque ali mano Nosso tanque é burro Tem cara na A, tem cara na A O não Cadê os rapazes? Ué Ah, aí pinei O cara sem vida mano Boa, médico, salvou O cara não é perder o Day e o F, agora que eu ouvi Tá aqui meia hora aqui, batalha Pior que é mesmo Vambora, eu tô junto com o suporte do time Só atrás Só bora, só bora Eu precisava de munição, mano, de RPG Ah, morri pro tanque ainda, que sacanagem, mano Que isso, mano, onde que o cara tá O cara é comigo Tô com sete de vida Tô com sete de vida, destruímos o tanque Médico Ai, morri pra um RPG O cara me deu uma bazucada Pra que agredir? Não tem necessidade, isso Joguei granada e avancei Caralho, tão fuzilando, tá, assim Nossa, eu fuzilei legal daí Foda-se, entra aí Opa, fuzilei parceiro, sem querer Você parece burro Oi, mas é burro Tô aqui, muito cara Na esquerda Pnei foi a tudo, tá Olha o cara lá Volta lá na B Mano Cara, eu rolei dentro da água Cara, eu pnei foi tudo Acertei tudo Comecei a pinar Tanque Pera nós Vou pra hábil Morto um Ui, tem um tanque Tanque no passeio Ai Lá no carro Lá no carro Ai, morri pro lado Tem um cara de sniper Boa Ai, matei um construindo No meu corpo Tinha um cara do meu lado Não vi Seu corpo ali não Morto, otário Ó, passei Tô dentro da C Não sei, não sei Tá morto Granada no nosso pé Nossa Ui, tem dois Tinha a cara Não vi Pra cá Eu acho que é naquela casa ali Tinha um RPG Tinha um RPG neles ali Tô nem Tinha um RPG neles ali Tô nem Bom trabalho Tomamos o objetivo Charlie Tô Cara na casa Salvou Alguém me salvou De munição, véi Ah, eu tô de coisa Tinha um empate Agora Tinha um empate Tinha um empate Tem um empate Nossa, tem uns cinquenta caras mirados ali, Max. Foda-se. Ih, mandei o negócio no lugar errado. Morto. Nossa, nossa, velho. Caputou, velho. Matei alguém. Dei assistência, quer dizer... Ai, meu Deus, eu me auto-lombardiei. Mano, eu não sei o que está acontecendo. Matamos todo mundo. Os caras se explodindo ali, mano. Ali, olha, tem cara com tanque. O cara é lagado. O cara é muito lagado, Max. Ou sou eu? Cadê tu, mano? Não, não sou eu, não. Sai. Mano, eu estou preso. O cara é em cima da montanha, velho. Ai, tem cara nas costas também, Max. Tem tanque do outro lado. Meu Deus, tem muita gente. Vamos, papai, papai. Perdeu nada. Matei o cara no carro. O cara já começou pedindo suporte, mano. Pedindo munição. Ah, rapi. Agora a arma vai esquentar, tá? Agora a arma vai esquentar, tá? B, b, vamos, b, vamos, b, vamos, b. Estamos perdendo o território nesta batalha. Informa os objetivos inimigos. Mas eu tenho um doido de avião aí, cara. Ui, tem um garadinho de coisa aqui na minha frente. Primeira vantagem para ele. Ai, merda. Morri para o sniper. Pnei, pnei. Matei um e morri. Matei outro e morri. Morri para o sniper. Valeu, médico. Morri para o sniper. Matei todo mundo. E aí, cara. Eu estou apertando o F te dando facada. Eu não vou dar facada, mano. Ui, levei. Te salvei e morri. Ai, tem esquerda. Nossa, matei todo mundo, cara. Joguei granada, que se foda. Bora, vamos para frente, time. Não é para recuar, não. Ai, do ladinho. Caralho, mano. Matei. Menos 60. O cara não vai direita. Mira. Infeliz. Caralho, o cara voou. Cadê? Meu Deus, tem alguma coisa bugada aqui. Ah, é a porta do caminhão. Eu estou deitado. A porta do caminhão está me dando cover. Avancei junto com os caras. Ui, tem muita gente aqui. Abre. Morto, na smoke. Ai, matei um e morri. Eu chego, hein. Tem alguém ali na granada. Matei. Mas, mas, para de tacar em smoke. Aguento mais, não. Ai, para de não... De não... Opa, morto na granada. Ai, o cara do meu lado. Pô, vou recorrer. Peguei deitado. Cara, falta pouco. Eu vou meter um bombardeio. Não estou nem aí. Segura, Max. Caraca, Fiosito. Hum, eu fui. O cara do meu. Ui, nossa. Ah, DHS é o cara. O cara de baixo me matou. É um sniper. Olha que cara lixo. Não, não. Eu tenho por baixo, velho. Eu faço alguma coisa nessa merda, velho. Uh, matei um na bomba, tá? Joguei muito, tá? Nossa, explodiu. Jogou com um. Eu estou vivo ainda, tá? Então, vamos. Me reparei e voltei, tá? Vou destruir o avião. Eu não explodi. Ui, eu não explodi. Quase. Estou do torto, ó. Não é aliago. Eu me matei, what? Deu muito bom por alguns minutos, mas eu me matei. Que isso? Nem eu vi, eu só sentei o dedo. Bora, bora. A água chegou a esquentar, mano. Pera, pera. Cadê o T? Sai da minha frente! O que é isso, mano? Que carinha de chá. Bora. Nossa senhora, já fomos aqui. Fomos de rei. Nem vi o dano, mano. Nem eu. Bom, galera. A gente vai estar finalizando por aqui. Eu vou deixar aí alguns momentos, como eu tinha dito. Agradeço muito quem assistiu até o final. Muito obrigado aí daquela passada no canal do Leozinho, que ele também traz conteúdos praticamente igual ao nosso. Só não sei se vai trazer o BF, né? Porque ele não gosta. Padrão do Leo. Mas tudo bem. Vou estar deixando o link dele aí nos comentários. Max, tem alguma coisa a dizer? Mano, tá bugo de milho, velho. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Falou e fui!